Ai meu Deus, já tô nervoso com a abertura Muito boa, essa música de Rob Despo, muito boa Manda bem essa menina, vai longe Ó, é Ó, bonito, viu? Tem futuro, tem futuro Tem muita música boa Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Olha, eu gostei pra caramba de fazer esses vídeos do Canta Comigo Pessoal surpreendente E teve gente aqui nos comentários dizendo que não conhecia essas vozes Gente que inclusive não assiste televisão comentou aqui Que só conheceu essas vozes por causa do canal Isso é muito bom E no meio dessas vozes maravilhosas tem a Tiele Lohane Que cantou Mariah Carey Eu amei a voz dela Márcio reage a Mariah Carey cantando essa música no X Factor Nunca te pedi nada Mentira, já pediu sim Caramba, dali pra ouvir o piano Pessoal berrando Ela já meteu a mão no ouvido ali Agora acabou Opa, Mariah O que é isso Mariah? Absoluta Mariah tá aqui, assim ó Aqui ó Essa é Mariah Tem uma galera aqui Tem uma galera aqui assim Tem uma galera ali perto Tem Mariah Mas ela entrou aqui com os dois pés esquerdos Depois acertou Mas deu aquela patinada Cara, a dinâmica dela é absurda Ela canta desse tamaninho A gente ouve tudo Por quê? Tem muita vibração Você vê aqui ó A dinâmica Ela começou ali Com aquele humming Não ficou muito bom não Mas enfim Humming Logo em seguida Vem essa dinâmica maravilhosa Depois ela botou um pouquinho de No comecinho ali da frase Logo em seguida Ela mexe no volume E coloca um pouquinho de ar Ela não tirou só o volume Ela colocou um ar na voz Viu como ela muda? Ela tá aqui em cima Com a vibração A voz cheia Ela tira muito do volume E coloca o ar Seguiu A mãozinha A mãozinha De maraca A mãozinha De maraca A dogo Vamos lá Aí você acha que vai subir? Vai subir? É um churraso É um churraso Você acha que vai crescer, né? Fica forte? Não Parou, 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 parou A gente vai ter aviso de direito total Quase certo aqui Vamos lá Viu? Em vez de subir Porque é o caminho natural da música, né? Intuitivamente era pra chegar aqui agora E pra crescer pra caramba Não Ela vai segurar a onda Faz suave Seguiu Eu sei que muita gente se impressiona e repara nos agudos Isso é normal Mas, cara, tem uns graves de Mariah Carey também Na época da pandemia Quando ela fez aquelas lives na casa dela Eu acho que foi na casa dela Não foi nem o estúdio Foi na casa dela Ela mostrou muito desses graves Aqui tem um pouquinho de grave Assim, eu tenho o Masterclass da Mariah Carey Mariah Carey mostrando como que ela compõe as melodias das músicas Quer dizer, é um negócio incrível Depois que eu assisti as aulas Depois que eu fiz aula com Mariah Carey na Masterclass dela Agora eu reparo que ela pensa a música mesmo Ela pensa a nota Ela pensa em caminhos Ela desenha com as mãos o tempo todo a melodia da música E aqui dá pra ver um pouco mais disso Da Mariah Carey Compositora pensando em melodia Compositora de música Não de letra A parte de composição de melodia De arranjo Tem uma esfriadinha que ela dá Que eu... Às vezes eu acho que a prega vocal parece que colou E ela não vai chegar na nota Ela dá esses estalinhos Essas esfriadinhas de caminhão Que eu adoro Vai Eu não tinha visto a minha ação ainda É pra isso que eu pago a internet Mariah Carey Tá parada cantando a música Na maior suavidade eu estou pulando Como se eu estivesse num show de heavy metal Ficou estranho a passagem ali Eu acho que ela começou Ela subiu de tom Na melodia Antes da banda Eu acho que foi isso Ela mudou primeiro Vamos ver se foi isso mesmo Ó Percepção musical Percepção musical Caraca Meu Deus Esticou Esticando Esticando Parou, deixei o trecho muito longo, vai dar aviso de direito autoral? Não, não acaba não! Não, 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 não acaba não! Vamos de novo esse agudo, vem copyright, vem, vem, senta no meu colo! Trouxe-se, grátis! E eu quero que você me mostre Eu quero que você me mostre Eu quero que você me mostre Vamos falar sobre o amor Esse vídeo aqui eu fiz muito mais pra vocês que gostam de Mariah Carey Do que pra gente fazer avaliação local aqui no canal E pra você que já conhece o canal, já se inscreveu Deixa aquele like pra fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente Ai Mariah, me faz sentir calores Até o próximo vídeo Um forte abraço